Olá pessoal, estamos no mesmo lugar, até a mesma posição da cama que estava na mochila que a gente estava mostrando, aquela rocha que tinha, aquele cristal, acho que eu perdi, já está lá, deixa eu ver, lá, 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 ó, uma rocha, comum, que tinha aquele cristal, a gente vai chegar mais perto, vai ver, e aqui a gente está pegando, olha aqui, aqui, estou mostrando aquela, e na frente, aqui tem outra, ó, é uma angata, com os cristalzinhos por dentro, essa aqui, eu vou levar, tem gente que gosta desse tipo de pedra, vou botar na mochila que já não cabe mais nada, é, foi de pedra, depois eu vou ter que começar a arrastar ela, e quebrar a coluna, eu queria chegar mais, um pouco mais no plano, cara, saí um pouco dessa montanha aqui, mas não chega nunca, meu Deus, cheio de pedra para tudo, não cabe mais, nós estamos passando pelaquela pedra aqui, o cara está enrolado, puxa e pôr aqui, uh, enrolou um cheio, uh, meu Deus, meu Deus, que sofrimento, uh, só vou dar uma olhadinha naquela pedra ali, aqui o pão aí, só que ela não vai dar para levar, eu acho que não quero, aqui, pedrinha, esse pão aí, esse pão aí que não mata, esse pãozinho, olha quanta pena, o fundo, aí, o cristalzinho, depois a gente vai mostrar aquele cristal daquela pedra, eu achei bem bonito, isso aqui, eu já estou vendo um outro aqui, assim, eu estou com as pernas tudo enroladas, quer ver essa aqui, é que eu tenho que pegar as coisinhas melhor, né, cara, vim para levar essas coisas grandes, olha aqui, bem branquinha essa pedra, né, pão lá, olha aí, totalmente branca, olha lá, você vê lá, vou dar um vídeo, olha lá, ela está a um metro, dois metros, ela não vai subir essa montanha de novo para pegar ela, está ela ali, vai ficar escondidinho, vai dar para, vai ficar lá, vai ficar lá, essas duas pequenininhas, daqui dá para levar, pequena, aqui, olha aqui, olha aqui, pedra, a varta comum, olha, a varta comum, olha, a varta comum, olha, a varta comum, e olha ali, pedrão, olha ali, pedra, a varta comum, olha aqui, eu estou gravado na rocha, olha ali, eu estou gravado na rocha, fazer coisa lindo, vai ficar aqui, ideia aqui, coisinha aqui, vai ficar aí, olha, eu vou levar essa rocha, aí tem 30 quilos, Perdi até a mochila cara, estou com as pernas todas, olha aí, olha, se fosse tudo enrolar, não vai reclamar mais, olha aqui, parece fácil para olhar aí, mas se fosse vai te enrolando as pernas, tu vai te trancando, tu vai lutando, enquanto se porta, vai se puxando e tanca o capacete, a câmera do capacete tranca nos galhos em cima, as botas tranca embaixo, olha aqui, tu caiu ainda, e aqui temos com a nossa mochila, está ao lado de Pedrão, Zorio também, ele não quer pegar as pequenininhas assim, que não pesa nada, ele quer pegar as grandonas que pesa 25, a gente está carregando as costas pequenininhas, Boa foto! Tá, caí na bica, acho que perto, chegar na estradinha ali, isso vai arrebentar as alças dessa mochila! Eu caí, hein! Eu não vim ali pelo meio para achar mais ali, só estou pelo limpo aqui, olha lá, cara, aqui, olha que tubi bonita, cara! Cara, mas eu não vou poder te levar, bichinho, mas olha ali, olha, sorrindo para o cara, e aí como é que o cara vai fazer, vai deixar? Aí não dá, né, olha lá, olha lá, ela ali, amarela, sei lá que cor é isso, isso, um caco que se põe nas pernas! Olha aí, olha! Olha, ele viu esse cacete, olha lá que eu botei a mão ali, olha os dedos espetados, espinho, olha aqui, olha! Olha aí, é isso que eu estou falando, olha! Pô, a pedra me chamou a atenção e o espinho afetou o dedo! Pô, cara, e aí como é que foi? Olha aqui, olha que lindeza! Cara, dá vontade de deixar na natureza o bichinho, fazer o quê? Cadê a pedra boa ali? Eu vou botar aqui para a gente dar uma olhada espetinha, olha! Chacacão aí! Cara, olha que linda essa pedra! Que grande! Só que eu consigo carregar mais essa, pelo menos! Olha aí, está vendo ela? Toda maneira! Olha só, olha o tamanho! Que grande! Puta! Esgrilo! Como é que vamos levar essa pedra? Olha como é que ele está aqui, olha! Só pedra grande nessa manchuga! Olha aqui! É um canto! Ah, vai me trocar o bico de papagate! E olha aí, olha, tá com o dedo, cheio de espinho, espetou naquele lugar, tu viu, tem os percalços, né, a pedra não é só felicidade de catar as pedrinhas, não, por isso que eu falo, olha aqui, eles estão conversando, eu estou sentado em cima da pedra, olha aqui, que pedra maninha, cara, essa é a que eles dizem que é a agatha de fogo, ó, tá vendo? Ela é uma pedra assim, meio avermelhada, e no centro ela tem um, tem um tipo um foguinho, que eles dizem, ó, que sai do meio da pedra, olha aqui, eu achei uma bem grande assim, e lá de cá também tu vai ver, tu vai achar assim, não, aqui é uma trinca, não, se tu vai olhar lá de cá, vai ter também a mesma coisa, ó, cara, aí, que beleza, mano, que maromenta as alças na mochila, e ali, ó, tem outro, cara, olha aqui, e aí, não faz para levar, olha ali, tem outra, já lá, olha lá, olha lá, tá esperando o outro, ó, o que é que vamos fazer? Cara, é para todo lado, que tu olha, tem perna, a gente está descendo uma linha reta, tem um metro, mas pouco, aqui, enfim, está olhando para a terra toda. Essa mochila aqui tem que dar uma prêmio para quem fez, para aguentar esse peso aqui, o cara quebra a coluna e a mochila está inteira. Olha aqui, olha que coisa, olha aqui, por isso que o cara não se enrola, olha aqui, ó, está preso ali, ó, parece que ele não entoce para prender o cara aqui, ó, e olha aqui, passa pela frente, ó, olha que loucura, ele te enrola lá, ó, estão enrolados aqui, eu tenho que pegar o facão, por quê? O que eu tenho que carregar o facão aí, ó, essas coisas aqui, senão o cara fica aqui enrolado. E agora, para o máximo nós vamos, vamos para casa, vamos carregar essas pedras, vou para, e não dá mais se eu procurar mais, cara, acho que eu vou botar essa mochila nas costas, e definir, vamos embora, e aí, porque, a gente está se preparando para ir embora, na parte da tarde, nós temos agora domingo de manhã, vamos almoçar depois de medir, vamos embora, ideia que eu estou fazendo aqui, vou dar uma olhadinha, conta que a gente pegou muita pedra ali em cima da estrada, eu imaginei que para baixo da estrada ia ter pedra, e foi mesmo, ó, tem um caminhão de pedra aqui, só no, uns dois metros que a gente desceu aqui, que vocês nem conta para lá, ou para lá, que vai para lá, e vocês vão, pegar no, pegar no próximo, próxima vez, vou tentar levar essa mochila, que tem mais de 50 kg nas costas, e vou sair, se por acaso encontrar alguma coisa boa para baixo ali, a gente filma de novo,